O que pode ser? Entre! Posso falar com a menina? A sócia. Pode. Se precisar de mim é só chamar. Quem é você? Vá até o quarto de Serena. Minha voz está lá. Chegue perto e ouça o que falam. Não faça perguntas. Vá e não deixe ninguém perceber. Eu... Eu sou Serena. Mas... Serena... Há alguém aí dentro de você? Alguém... Alguém de quem você se lembre... E que seja diferente de você. Meu povo diz que o mundo é um lago escuro. Lá no fundo... Estão muitas vidas mergulhadas. Quando as ondas do lago vêm... As vidas vão pra cima. As lembranças... A memória... Que lembranças você tem e que você não pode explicar. Eu vejo uma rosa branca... Num lago azul. Num lago azul. Tão azul. Mas agora... O lago está... Dentro de mim aqui. A rosa quer subir. E com a rosa... Vem um sentimento. Uma angústia. Uma dor... Minha cabeça dói. Tente se lembrar mais... O que você vê? Eu escuto... Escuto... Uma música... Tente se lembrar mais... Mais... Minha cabeça dói... Oh... Minha querida... Me perdoa... Me perdoa... Eu a forcei demais... Eu não quero lhe fazer mal. Eu sei... Do fundo do coração... Que nunca me faria mal. Não... Nunca, minha querida. Nunca. É melhor a gente... De conversar mais outro dia. Só mais uma pergunta. Você tem alguma marca de nascença? Como a senhora sabe? Eu tenho uma aqui. Vem embora, calma. Vem embora, frica. Não! Não! Não está bem? Ai, meu Deus. Eu preciso pensar. Olha... Qualquer dia... Você precisa conversar com um amigo meu. Agora é melhor... É melhor você descansar... Descansa, querida. Descansa, querida. Que bom que você está aqui, minha querida. Que bom! Senhor, senhora... Apreciaram a Storbonoff? É uma receita que pouco sabem fazer. Aprendi com uma família russa. Pois então, deveria tomar lições. Isso aqui está uma meleca. Olivia! Eu sou franca. Se esse rapaz acredita ser um bom cozinheiro, é melhor ter noção de realidade. Querido, eu já comi Storbonoff. Numa viagem que eu fiz à França. E era bem diferente. Porque lá, a carne é aflambada onde? No conhaque. O que dá com um sabor todo especial. É... De fato, não havia conhaque. Tive que improvisar. Viu? Viu? Portanto, querido, da próxima vez, não tente me enganar. Porque eu tenho brasão. Eu tenho poder. Sou descendente dos condes de Médici. Portanto, alguém com uma nobreza tão grande jamais seria enganada por um cozinheiro de meia tigela. Pode ter brasão. E com certeza tem poder, senhora. Mas a origem nobre não se converteu em elegância, com certeza. Porque uma senhora requintada não viveria dando patadas. Com licença. Raul, vá atrás desse impertinente e encha ele de tabefes. Eu não. É forte, é capaz de levar os tabas. E você o provocou. Eu? É. O estrogonofe está muito bom. Nossa. Você não entende nada de estrogonofe. É. Realmente é lamentável, né? Eu vou à toalete retocar a maquilhagem porque a boca está lambuzada. Estrogonofe, francamente. Com licença. Cristina, querida, será que você não me acompanharia até o toalete? Claro, querida. Eu preciso mesmo retocar o make-up. Um instantinho só, Rafael. Devo parabenizá-la, Cristina. Conseguiu tirar o Rafael da toca. Posso imaginar o quanto está contente. Por ele ter saído da toca? Claro que sim. Não foi à toa que dei aquele jantar? Quando apresentou a ele a costureirinha? É modista. Tão bonito ver quanto se preocupa com o Rafael. É. Eu fui a melhor amiga da Luna, não é? Sou madrinha do filho dele. Eu queria que o Rafael voltasse a ser feliz. Infelizmente, creio que não conseguirei. Ah, não? Ao que tudo indica, ele está caindo nas suas teias. Mão sua aranha para ter teia, Olivia. Pensa que me engana. Há anos está enterrada naquela casa pronta para dar o bote à primeira oportunidade. Não acredita que tenho sentimentos sinceros? Cristina. Te conheço desde menina. O único sentimento sincero que tem na vida é pelo dinheiro do Rafael. Está me ofendendo, Olivia. Dediquei minha vida toda a ele, ao filho dele. Porque é da parte pobre da família. Não tem para onde ir. Quis dar o golpe do baú. Escolheu, escolheu. Acabou encalhada. Sem era nem beira. Agora só lhe resta o que? O Rafael, não é? E o dinheiro dele que você sempre ambicionou. Olivia, querida. Se eu não soubesse o quanto é descompensada, eu poderia ficar chateada com você. Mas eu entendo que o seu coração esteja cheio de fel. Com o marido que tem pulando a cerca. O que está dizendo, hein? Deve estar cheia de suspeitas, não é? Também fazer o quê, né? Um homem bonito, bem apessoado, feito o Raul. Presa a uma coisinha desagradável, feito você. Coisinha desagradável. Está querendo me tirar do sério, hein? Mas não conseguirá, querida. Eu sou calma. Eu sou completamente calma. Fique sabendo, Cristina. Eu fui a melhor amiga da Luna. E nunca mais eu tive uma amiga como ela. Portanto, eu farei tudo. Tudo para o Rafael não cair nas suas garras. Ele merece coisa melhor, não é? Pois tente me prejudicar e eu acabo com a sua vida. Está avisada. Tente entrar no meu caminho e verá. Tirou a máscara da Boazinha. Parabéns. Pois eu já estou no seu caminho, querida. Sempre suspeitei que fosse uma golpista, hein? Mas agora... Agora eu farei de tudo para impedir que você enfie suas garras no Rafael. Você não perde por esperar, meu bem. A senhora quer falar com a minha pessoa? Vou diretamente ao ponto. Que golpe está planejando? E aí... Vou colocar aqui uma olhada e eu vou abrir um segundo minuto. Tchau, não tem jeito. Hum... Eu fui o outro soco aqui. Eu fui. Eu fui. alguma coisa? Ontem eu verifiquei. A Serena tem uma marca de nascença. O que eu devo fazer? Eu... Eu falei com a menina. Ela tem um pouco da minha neta, embora seja tão diferente. Mas o que eu faço? O que eu digo pro Rafael? Adelaide, eu não estudei tantos anos à toa. Li muito. E o conhecimento não pode ficar guardado dentro dos livros. Deve servir para a vida. E é da vida que está falando. Traga o Rafael aqui. E ela? Traga ele primeiro. Depois falaremos com ela. Descobriremos indícios. Temos que ter certeza. Sempre tão fria. Sempre foi assim, não é? Que atrevimento é esse? Me perdoa. Me perdoa. Eu não sei por que falei assim. A senhora me ofendeu. Mas não tem plano, não. Eu não sei o que está acontecendo. Fiquei magoada com o que a senhora disse. A memória da minha filha é intocável. Eu suporto tudo. Menos que toquem na memória dela. Se continuar a usar o nome da minha filha... Mas eu não... Não me interrompa! Se continuar a usar o nome da minha filha... Ou se continuar com essa ideia maluca de se passar por ela... Vai ter em mim... uma inimiga. Eu sei, você sabe. Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará Você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande Se for triste Quem é o senhor? Perdoe entrar assim Mas só o chofer de Dona Adelaide Ela pediu que viesse buscá-lo Quer que eu o leve a um lugar Mas agora eu... Eu estou esperando uma pessoa Ela pediu que ele dissesse Que é importante É perto daqui Sabe qual o motivo? Ela pediu que ele dissesse Caso estivesse em dúvida Que ela tenha uma prova Que aquela pessoa Voltou É ali naquela porta Dona Adelaide Eu não estou entendendo O que há de tão importante Rafael O Elias é um velho conhecido Estuda assuntos deste e do outro mundo É, pelo que vejo Ele lê bastante Rafael, eu... Eu estive com a Serena E o Elias acha Que é possível sim Uma alma voltar Para encontrar Para encontrar A sua alma gêmea É a primeira pessoa Que não diz Que estou fora do juízo Esse dinheiro Vai poder voltar Para o seu povo Meu povo se enfiou na mata Não sei onde está Não sei não Eu ouvi a voz do coração Por isso vim Não tem dinheiro Que compra meu coração Mas o que tem A tal voz do seu coração A ver com essa casa Eu não sei Mas sinto que é aqui Que eu devo ficar Senhorita Cristina Serena Sei que o Rafael Demonstrou certo interesse Por você Ai, os homens Os homens às vezes Se aproveitam De certas moças Principalmente você Bicho do mato Com o perdão da palavra Sou do mato sim Não tenho vergonha Serena, meu bem Se quero que vá embora É para o seu próprio bem Esse dinheiro É apenas uma ajuda Para que não saia De mãos abanando Rafael é mais velho Experiente Ele pode se aproveitar De você Ele? Querer fazer mal Para mim? Querer causar dor No meu coração? Então essa moça A Serena É a Luna que voltou Devagar, Rafael As coisas não são bem assim Mas acabou de dizer Que é possível Ela ter voltado Eu tenho para mim Que é ela sim Eu sinto Eu sinto Que é a minha neta Há a possibilidade Mas nós não estamos Falando de matemática Onde dois e dois São quatro Olha Está falando da coisa Mais importante da minha vida Diga o que está pensando Ora, há quem se recuse A crer na hipótese De reencarnação Como a minha filha Agnes Desde que a filha morreu Ela não acredita Sequer em Deus Muita gente explicaria Que se trata De uma coincidência Ou então Eu diria que Ela ficou influenciada Pelo clima da casa Por algo que viu no ateliê Não, mas eu nunca falei Com ela do meu passado Não é preciso falar A presença da Luna Está em toda aquela casa Uma jovem Impressionável Poderia se influenciar Ou então Acha que ela pode ser Uma golpista Uma farsante Não conheço Não conheço a moça Para acusar Mas ela pode estar agindo assim Sem Sem saber porquê Sem consciência Dos seus atos Então deu Perder a esperança O que eu digo É que você deve agir Com cuidado Porque se for realmente A Luna Que voltou Em outro corpo Com a mesma alma Ela mesma Não sabe disso Mas nesse caso Como ela foi parar Lá em casa A alma dela O coração Serviu como Uma bússola Ela veio à sua procura Sem saber porquê Quando alguém reencarna A memória da outra vida Fica escondida Como se numa caixa Trancada Todos temos Nossas caixas fechadas E eu posso abrir Essa caixa? Saber se ela Terá que deixar Que a memória dela Surja naturalmente E se não surgir? Ela pode ser A mesma alma Mas que vive agora Em outro corpo Com outra educação Não force as coisas É perigoso Perigoso Se ela se lembrar De repente Ela pode sofrer Um grande choque E não resistir Você diz O morrer? Eu não suportaria Ver a Luna morrer Novamente Terá que ser forte Meu amigo Mesmo que chegue A conclusão Que é ela Terá que reconquistá-la Esta É uma nova vida O amor Terá que brotar Novamente Se é ela A mesma alma A minha alma Gêmea Ela saberá me amar Eu tenho certeza Não pode ser O senhor Rafael é bom Eu sei É bom Mas é homem Serena O Rafael pertence A uma alta posição social E você não passa De uma empregada Ora Você é tão jovem Eu não quero que acabe Na sarjeta Sabe Eu não sei como era Lá no seu povo Mas aqui Se uma mulher Não se preserva Ninguém lhe derá valor Agora que a senhorita diz Eu preciso falar Ele tomou liberdade comigo Ele beijou eu Oh seus Lá no meu povo O homem só pode beijar a mulher Depois que casa Eu fiquei assustada Fiquei sim Mas eu achei que era certo Eu não sei Eu achei que ele podia beijar eu Assente E fuja Fuja E você não sabe O perigo que está correndo Estina Sabe que não gosto Que me incomoda Quando estou aqui Eu sei Eu sei Mas é que estou preocupada Com você Nesta casa eu ocupo Apenas um cargo Mas pra mim É muito mais do que um emprego Sim Tem sido muito dedicada Tenho muita afeição Por seu filho E por você também Mas a verdade é que De uns dias pra cá Está tão diferente Rafael Se eu pudesse explicar Cristina Diga Diga o que for Eu sou toda ouvidos Também não há o que esconder Vera Minha irmã Já sabe Eduardo também Cristina Acha Acha que Luna Pode ter voltado O que? Aquela menina Serena A empregada Sim Sim Às vezes eu olho para ela E vejo o rosto da Luna O mesmo brilho No olhar No olhar que a Luna tinha É algo que eu não sei É algo que eu não sei como explicar Agora eu entendo Agora eu entendo De ser a mesma alma E a sua avó E a sua avó também sente Sente sim Você não lembra No jantar Dona Adelaide achou que era Luna Entrando na estufa Ué E a dedicação que ela tem Para o Felipe Por acaso não é uma dedicação de mãe E se ela for uma caçadote Cristina Você mesma acabou de dizer Que era uma pessoa simples Sim, simples Mas talvez artilosa E se ela for mesmo A minha alma gêmea Que voltou Rafael Meu Deus Você está se afogando Mas eu estendo a minha mão Você pode estar caindo Nas trevas da loucura De onde nunca mais Considerar sair Mas eu vou lhe ajudar Vamos sair daqui Esse ambiente Essa atmosfera Onde o perfume da Luna Ainda existe Mexem demais com você Venha E dela Vamos Deve ser afastado Aquele ateliê Nunca Rafael, não vê que está perdendo senso Acha mesmo que essa menina Pode ser o seu amor Que voltou Rafael, a vida é um rio E um rio é sempre um rio Mas a água que passa nele Nunca é a mesma Porque o rio segue o seu caminho A sua E a minha vida Também tem o seu caminho E se for possível E se realmente existir Uma alma gêmea Você acha que não seria capaz De ela atravessar o tempo A barreira da vida Rafael Permita-se Seu lastro Seu prumo Não se deixe Enganar Por sentimentos Eu estou aqui Rafael Guardei Cada luar Cada verso Encoberto Nas notas Da canção Pra que Se um vazio Me esperava Eu não percebi Devolve Meus dias Minha alegria Diz nos meus olhos Verdades ruins Consegui Consegui Ele me beijou Agora eu vou tirar Quem está no meu caminho A Olivia E essa empregadinha Mas o que importa é que eu consegui Eu não sabia Eu não sabia que você estava com uma círi Que raiva! Lá do meu marido, Mivaldina! Calma, Olivia! Dora de lar e sua cavadora de louro! Larga o meu cabelo, maluca! Ela me machucou! Olivia, está maluca! Eu mato! Eu mato os dois! Olivia! Olivia, acalma-se, Olivia! Acalma-se, Olivia! Maluca! Olivia! Olivia! Olivia, socorro! Ela vai matar alguém! Olivia, controle-se, por favor! Chega, Olivia! Calma! Olha isso! Chega! Você não vai arrancar os olhos de ninguém! Eu mato você! Dá pra nascer, mulher, que vai me matar! Para de sacudir que nem galinha-choca! Raul, Raul, ele está me chamando de galinha-choca, você não vai fazer nada! Você quer me matar? É bom mesmo que ele te segure! Acho melhor o senhor e a senhora se espalhem daqui! Eu vim me encontrar com ela! É! É verdade, Olivia! Foi com a gente que ele veio se encontrar! Você veio aqui! Ninguém vai me enganar, não! Vai! Entendeu? Me larga! Você me paga! Eu tenho poder! Senhorita Cate, venha comigo! Eu acompanho até seu apartamento! Você está correndo risco de vida! Olivia, precisamos conversar! Nós não temos nada pra conversar! Rafael, vamos levar a Olivia! Raul! Foi um choque para ela! Depois, com calma, vocês acertam os ponteiros! Fique tranquilo! Nós levaremos a Olivia! Não ouça voltar pra casa! Só tem sopa! É sopa forte! Com carne, batata, dá pra alimentar um boi! Mas é só gente! Eu não sou boi, não, dona Divina! Mas será que vocês só sabem reclamar? É o que eu sempre digo pra minha filha! Divina! Você que é linda! Podia ter casado com um homem rico! Mas não! Foi escolher um sapateiro! Agora tem que aguentar esses mortos de fome! Ô, dona Ofélia! A senhora me faz um favor! Feche a matraca! Porque senão eu pego as fuças da senhora e enfio na sopa! Ai, Divina, minha filha! Seu marido está me ameaçando! Osvaldo! Não brigue com a mamãe! Ela já tem idade! Oi! Que cheiro de porco! Ô, Merval! Tá sujo de lama dos pés e a cabeça? É mesmo, moço! Você tá com cheiro de leitão! É, porque eu caí no chiqueiro! Entrou na minha sala! Que é um brinco! Cheirando a porco! Ai, tá me dando enjoo! Ai, tá vendo? O meu tesouro tá ficando enjoada! É, mas a culpa não é do rapaz, não! Ela anda ultimamente meio enjoadinha! Ai, que cheiro horrível, Merval! Eu vou tomar banho! Não ande pela sala cheio de lambar! Passei o dia limpando! Como que eu vou tomar banho? Mas peraí! Peraí! É, peraí! Escuta aqui! Você ainda acreditava! Você tinha que ter pensado nisso antes! De brincar lá no chiqueiro com teus amigos porco! Entendeu? A minha mulher aqui não é escrava pra ficar o dia inteiro limpando a casa! E você vinha aqui pra sujar tudo com essas patas cheio de barro! Deixa ele passar depois, eu li! Não, não, não! Serena! Você não vai ajudar esse porcalhão, não! Bom, mas minha mãe, pensando bem, o que ele pode fazer? Vai, vai, vai! Passa, passa, Merval! Mas vai direto pro banheiro! Mamãe, esquenta uma chaleira d'água! Ó, Merval, me diga, como é que você chegou tão tarde e tão sujo? Eu vim a pé lá do sítio do maluco do Crispim! Comi isso de algum no chiqueiro só porque eu fui visitar a irmã dele! Vai, vai indo que eu vou te ajudar, minha mãe! Esquenta uma água aí, mesmo uma bacia, por favor! Ô, Alaô! Vem ajudar, vem! É, vai, vai! Ai, ai, ai! A água tá quente! É, é, é! Tem que tirar esse cascão! Amigo! Fica quieto! Não vai embora! Pronto! Terminem sozinhos aí! Oxe, Helio, volta aqui! Helio! Volta aqui, Helio! Ah, cidadão!